Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem sempre aqui, deixa o seu comentário, você que compartilha também o vídeo, é sempre muito importante, muito obrigado por você que apoia o canal em todas as formas, com o seu obrigado, com o seu comentário aqui embaixo, e você que não conhece o canal ainda, a gente tem vídeo todo dia, hoje é sábado, é dia 30 já de outubro, amanhã seria o último dia da votação, pra votação das leis. Mas como você viu aí no título do vídeo, a data já foi, já existe uma nova data estabelecida, ninguém ficou em Washington nesse final de semana, ninguém resolveu ficar pra discutir a respeito das duas, do rascunho, que tem uma diferença no rascunho pra lei em si, que foi escrita e divulgada pela Nancy Pelosi, então a gente sabe que essas duas coisas estão sendo discutidas ainda, mas a boa notícia é que os dois moderados, eles já estariam a bordo pra poder fazer essa votação, que deve acontecer na terça-feira, exatamente, terça-feira, que é feriado no Brasil, e é dia 2 aqui, a gente tem essa possibilidade da votação sair. Por um lado, vários sites de notícia têm colocado que a Casa Branca exige esses 100 bilhões de dólares em separado pra imigração, de uma forma ou de outra esse dinheiro vai pra imigração sim, pra uma reforma da imigração, e eles estão contando justamente essa questão do dinheiro, junto com o que o Senado vai aprovar pra legalizar milhões de indocumentados. A gente tem visto isso, esse texto sendo repetido em vários lugares, a MSNBC tem falado isso, muito por sinal, é uma emissora que é muito pró-imigração, e a gente tem visto também, por exemplo, a CNN falando disso, e claro, as críticas por parte da Fox News, ou da Fake News, como a gente chama aqui, porque a situação é que eles colocam um outro olhar, inclusive eles estão divulgando uma série que já foi pedido pra não ir pro ar, que é baseada, inclusive, eu se não me engano, é dirigida pelo Tucker Carlson, ou é ele que escreveu alguma coisa, nem me interessei pelo assunto, mas que conta justamente um lado completamente mentiroso do que aconteceu no dia 6 de janeiro. Mas esse não é o caso do vídeo de hoje, a gente está falando justamente dessa questão, dessa lei que pode e que deve passar. Terça-feira é o dia que deve ser votada as duas, a de infraestrutura, que é a mais que todo mundo está interessado, inclusive os republicanos, e também a lei da reconciliação orçamentária. O valor chegou sim a esse valor de 1,75 trilhões, trilhão, 1,750 trilhão bilhões, com mais 100 bilhões pra imigração, vai chegar a 1,850. O John Benchim fez questão de dizer que ele não se opõe a mais nada, que está tudo bem, que pode votar com tranquilidade na terça-feira. E a Christine Sinema, que não tinha dado nenhum tipo de posicionamento, se posicionou e disse que também está on board pra fazer essa votação na terça-feira. É algo muito complicado porque ainda precisa convencer, não é, eles estão falando, eles precisam dar uma prova concreta de que realmente eles vão estar, pra quem? Pros 40 deputados democratas progressistas que disseram que se não tivessem essa prova concreta, eles não votariam a infraestrutura. E possivelmente eles vão fazer invertido, vai votar a primeira reconciliação, pra daí votar a infraestrutura de 1,1, 1,2 trilhão de dólares, que já foi aprovado no Senado, essa vai passar direto. Paulo, mas como é que fica a situação lá da Elizabeth? Ninguém sabe ainda, ninguém sabe se foi entregue esse plano C, que é algo bem estranho, inclusive, ninguém sabe ainda como que ela vai se comportar, mas pelo que dá pra entender das conversas de bastidores, da imprensa, sobre o que está acontecendo na Casa Branca e também lá no Capitólio, existe sim a possibilidade de se passar por cima da Elizabeth McDonnell, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. E se isso acontecer, muita gente vai morder a língua, muita gente vai ficar bem chateado porque estão apostando contra e no fim das contas a coisa pode acontecer. Uma situação, se perguntou muito sobre o DACA e sobre o TPS. O DACA é inaceitável que fique fora, é uma das exigências da maioria dos progressistas que não votariam pela infraestrutura. E também é uma exigência do presidente Joe Biden que disse que sem DACA, ele prometeu isso e eles estão com a possibilidade de dar essa legalização pra esse pessoal. Então, é algo que já vem enrolando, vocês viram o que aconteceu, você que tá aí viu o que aconteceu nos últimos quatro anos que o Homem Laranja quase acabou com o DACA, então a gente precisa ver como é que eles vão decidir isso. Por isso que eu acho que não é definitivo aquele texto que foi apresentado pela Nancy Pelosi, não é mesmo definitivo. Existe alguma coisa por aí que o Nedler, que é o responsável pela parte de imigração, que é o comitê judiciário, já deve estar mais ou menos bolando junto com a Kamala Harris, que tá apagadinha e precisa aparecer, né? Muita gente chamando ela de abajur lá do lado do Joe Biden, da forma como ela ficou, que ela não se posiciona, que ela não fala. Vamos esperar pra ver. Mas ela tem participado de todas as reuniões, eu venho falando isso sempre aqui. Agora, vamos passar o final de semana tranquilo, amanhã a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada lá em Washington, quer dizer, a gente não sabe muita coisa que aconteceu nesses últimos meses, aconteceu no domingo e pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho pra atualizar vocês no vídeo de amanhã, justamente o que vai ser falado nos programas políticos nas TVs abertas. Então a gente tem o Fox News Sunday, que passa na Fox, a gente tem o programa da CNN, que é o The State of Union, não, é o Face the Nation, aliás, aí a gente tem o Meet the Press, e a gente vai assistir todos esses programas, tem o This Week na ABC, são quatro programas importantes que a gente precisa assistir pra trazer o que acontece, o que passa nesse, o que esses líderes vão falar, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Vamos ver o que eles vão dizer, como é que vai ficar essa situação, porque é o presidente Joe Biden na corda bamba, ele que tá lá no G20, inclusive tá fazendo outros encontros e tem conversado a respeito, e depois vem o encontro lá em Glasgow, pra falar justamente sobre a questão do climate change, que vai até o dia 12 de novembro, então é algo que precisa ser decidido, eles precisam de uma definição a respeito do que os Estados Unidos vão fazer, pra ele poder falar com mais certeza do que realmente vai acontecer, e não ficar só na promessa também pra esses líderes mundiais nesse encontro sobre o clima. Então, alguma coisa a gente tem até terça-feira, é uma data que também foi imposta pelos democratas, ele não é uma data definitiva, a gente sabe que tem outras coisas que precisam ser votadas também, como a questão do orçamento, que tem que ser votado até o dia 3 de dezembro, então tem todo mês de novembro pra resolver isso, e a gente fica aqui só esperando pra ver o que vai acontecer. Paciência, vão ter, tem que pedir, tem que tirar a sábua de Deus de onde, remedinho pro coração, cardíaco, e vão pra cima, tá bom? Espero você no próximo vídeo, muito obrigado pela sua audiência sempre, não esqueça de baixar o aplicativo da Nômade, é muito importante você que tá aqui nos Estados Unidos, e quer um banco teu e não precisa de documento americano algum, você pode ter os seus documentos, um documento do Brasil só pra abrir, é muito rápido, em 48 horas você recebe a confirmação, menos no fim de semana, durante a semana você recebe até menos do que 48 horas a liberação da sua conta, e quando você já tá aqui, depois que eles liberam o seu cartão, você pede pra entregar na sua casa aqui nos Estados Unidos, ou onde você estiver nos Estados Unidos, ou indica a casa de alguém, enfim, não tem problema, você pode fazer isso, ou você pode receber com um pouquinho mais de tempo lá no Brasil, se você ainda está a caminho dos Estados Unidos. Lembrando que o dólar é o melhor do mercado, é 1.1% em cima do dólar comercial, mais 2% de serviço, mas com o meu cupom você ganha 15 dólares de cashback na sua primeira transação, e eu pago a sua taxa de serviço, então não perca tempo. Quer investir? O pessoal da NOMAD te explica como é que isso funciona. A NOMAD hoje é o banco dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que, olha, vale muito a pena, tem muita gente reclamando, ah, não consigo receber, é direct deposit, consegue na NOMAD. Ah, tem um pessoal que quer me pagar com o VEMO, consegue pagar com o VEMO na NOMAD, não tem problema não, recebe na NOMAD, recebe no VEMO, transfere pra NOMAD, não tem problema. Ah, Paulo, mas eu consigo mandar pro Brasil dinheiro? Manda dinheiro daqui pro Brasil, sem problema nenhum também. Então, tudo isso você faz com a NOMAD, bem aqui, ó, na ponta dos seus dedos. Então, corra lá e baixa o aplicativo, e não esqueça de usar o meu cupom, PauloSérgio15. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, um beijo no seu coração, fique bem, até o próximo vídeo, eu te espero, se Deus quiser, com boas notícias. Olha que ele não sabe o que acontece no domingo, tem um monte de coisa que acontece sempre, então, eu vou estar aqui por você também. Valeu, tchau.